Será que tá gravando? Tá, tá gravando sim. Então, fala aí galera, beleza? Alex aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal. Bem gente, eu resolvi trazer esse vídeo aqui muito rápido pra vocês, é véspera da véspera de Natal, e eu aproveitei que não tem ninguém em casa pra mim gravar esse vídeo pra explicar pra vocês o que aconteceu com o canal, por que ele tá parado aí tem quase dois meses, e por que eu não tô postando vídeo nenhum. Pra ser sincero, o motivo de eu não tá gravando vídeo aqui pro canal, ele é bem simples, ele é tipo... Sei lá, eu vou tentar mostrar ele daqui a pouquinho pra vocês verem o que aconteceu, por que eu não tô mais gravando vídeo. Eu só tenho que dar um jeitinho pra fazer isso, porque tá bem complicado aqui continuar a gravação e tentar fazer isso que eu quero fazer agora. Enfim gente, eu tentei dar um jeitinho aqui de mostrar pra vocês o computador onde eu gravava meus vídeos, no caso era esse daqui, eu gravava aqui mesmo em cima da minha cama, onde desce. E ele basicamente quebrou, vou tentar mostrar aqui pra vocês, vai ser um pouquinho complicado, porque eu tô só com uma mão, né? Mas eu vou abrir aqui e tentar ligar ele pra mostrar pra vocês. Bem, esse daqui é um HP, eu não me lembro, mas é um HP bem antiguinho aí. O que aconteceu foi o seguinte, na verdade, ele tava fazendo muito barulho e tava com aquele problema de superaquecimento, daí eu inventei de abrir ele um pouquinho pra ver se eu conseguia, sei lá, limpar, dar uma melhorada pra ver se a coisa melhorava, tá ligado? E no final das contas eu acabei abrindo, limpei, tirei muita poeira de dentro dele. E depois que eu montei de novo, ele voltou a ligar, tava funcionando tudo direitinho, só que ele ficou fazendo um ruído muito estranho. Aí do nada, assim, mano, eu resolvi abrir ele, eu acho de novo, e ele parou de funcionar. No caso, eu acho que a culpa dele ter estragado tenha sido minha, né? No caso, a culpa dele ter estragado foi realmente minha, porque eu inventei de abrir ele. Ele não tá querendo ligar de jeito nenhum. Eu tô me esforçando aqui bastante pra tentar mostrar pra vocês que ele meio que... E ele dá esse sinal de vida aqui, como ele fazia normalmente, aqui já era pra tá aparecendo uma imagem. E aí ele fica piscando uma luzinha Caps Locks aqui assim, e uma outra Scroll Lock aqui, mano. Ou seja, resumindo, deu problema, o PC queimou e não vai ter mais vídeo por enquanto aqui no canal. Ele até faz um sinalzinho de vida, como vocês tão vendo aqui, que é essa luzinha piscando, e às vezes ele funciona o cooler dele que fica aqui do lado, mas ele não liga mais de jeito nenhum. E eu também não quero levar ele pra arrumar, nem nada do tipo, porque ele já tá bem velho até. Inclusive, eu jogava com ele com o teclado que eu tinha... que o meu pai conseguiu pra mim, porque se vocês forem ver aqui, ó, as teclas dele tão tudo caindo, tá bem velho mesmo, a situação tá bem complicada aqui, não tem, eu acho que, mais volta. Como eu disse, ele até... o cooler dele até funciona de vez em quando, quando ele liga e desliga sozinho, mas não dá imagem, não acontece mais nada.